Felicidade Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade Foi sem hora E há saudade no meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa Fica lá de trás Do mundo onde eu vou Em um segundo Quando começo a lembrar O pensamento parece Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente Voa quando começa A pensar Felicidade Foi-se embora E há saudade no meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Onde euza Em um limite A Onde ou Tem Eu Te Fiza Em Tem um cavalo tortilho que é irmão do que é filho Daquele que o Juca tem E quando eu monto meu cavalo e ensilho Sou pior que limpa trilho, corro na frente do trem Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vigora Obrigado